E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do Facebook. É possível você acessar o Facebook no seu celular igual você acessa no PC no seu computador. Ou seja, os recursos são diferentes, a forma que o Facebook, o design do Facebook, ele é diferente. E nós vamos acessar aqui no smartphone como se eu estivesse acessando no meu PC. Para isso eu preciso mostrar uma comparação. Aqui no aplicativo do Facebook ele tem um design, um layout feitos para celulares. Então eu estou aqui no meu Android e aqui no meu Facebook ele é apresentado desta forma. Agora, para você acessar ele como se você estivesse no seu PC, você vai abrir o Google Chrome. Vai clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o link de login do Facebook. Então aqui eu tenho o login. Só que essa página de login, ela está configurada para o smartphone. Então você vai clicar na parte superior direita nos três pontinhos. Vai escolher a opção site para computador ou site para desktop e vai clicar em cima dela. Olha o que ele vai fazer. Ele vai atualizar essa página e já ficou igual você acessa lá no Facebook do seu computador. Já mudou a forma de você acessar. Você vai colocar o usuário e senha e vai clicar em login. Então aqui eu vou colocar a minha senha nesse momento. Agora que eu já fiz o login, olha como ele mostra. Aqui tem a tela igualzinho você vê com o seu computador, no seu PC. Então ele tem aqui na parte esquerda, vídeo de notícias, entre outras páginas que você curte. Lá na parte superior, o seu perfil, página inicial, opção do messaging. Aqui embaixo o bate-papo com as pessoas que já estão online. Se eu clicar aqui em cima do meu nome, eu vou clicar agora no meu perfil. Então eu posso aqui também expandir a página. Então se eu clicar com meus dois dedos e arrastar ele assim para cima, eu vou expandir, eu vou dar um zoom nessa página. Assim se eu pinçar ele com a posição menos, eu vou deixar essa página menor. Assim eu vou mexendo no meu smartphone. Aqui no meu perfil é igual o perfil que aparece no meu desktop. Tem os vídeos que eu já postei, as fotos. Então aqui eu mexo nele como se eu estivesse mexendo no meu PC. Por isso que isso é muito útil. As configurações são diferentes, o layout da página do Facebook é diferente. E os recursos também são bastante diferentes do smartphone para o desktop. E assim eu consigo acessar e eu queria trazer essa ótima dica para o canal. Bom pessoal, a dica de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima!